Ana Paula, você fez um curso de auxiliar de interinário com o Dr. Geraldo e qual a dica que você gostaria de ter recebido no início, mas voltado com o atendente de Pet Shop? Não acredito que você deve ter pegado várias dicas com o Dr. Geraldo, mas qual a dica que você sentiu falta, que você gostaria de ter ouvido no início e que você teve que aprender ao longo do seu trabalho, da sua experiência como atendente? Então, eu vou lhe falar mais sobre a questão do cliente ali, eu acho que identificar a necessidade de cada cliente, então é identificar o que cada um precisa, a atenção necessária, porque tem alguns ali que precisam de um pouco mais atenção do que o outro, principalmente no momento que a gente está ali entrando para o banho em causa também, mas no momento da consulta ali, eles precisam, eles tratam o animalzinho como se fosse da família, então era o momento de sentar, de conversar, de escutar eles falarem, então tipo assim, eu acho que cada um, a gente tem que identificar a necessidade de cada cliente ali e sufrir com as necessidades, então sentar, conversar, até a compreensão de estar sentando ali, conversando, escutando, porque realmente tem muita gente, principalmente também na minha região ali, que fica muito desinformado, então o animalzinho chega a passar mal por alguma consequência que eles não faziam bem, que faziam mal, então ele sente muito desculpa, então se sentar, conversar, compreender e tentar acalmar, ele é muito importante. Então é uma atendente e terapeuta. É, na verdade sim, a gente convive hoje com a Ana Paula na função dela de atendente de pet shop, o banhista, o usador, o proprietário do pet shop, o veterinário, a gente convive com gerações diferentes, porque a gente pega lá pais e filhos às vezes, ela é uma ação, por exemplo, que ela é uma menina mais nova, minha mãe, uma pessoa bem mais velha, a mãe não consegue entender o quanto ela gosta daquelas gatinhas dela, né, e ela vira amiga, ela vira amigo, chega a levar a canjiga para entrar na hora do atendimento, né, aquela coisa toda, faz parte, vai lá, às vezes só para passar lá, passa só para brincar, não é assim? Às vezes não está ali no cachorrinho, então assim, vira amigo mesmo, começa a fazer parte ali, a gente tem que ter esse domínio da situação, uma outra coisa que preocupa muito com o mercado pet, na verdade, é essa falta de informação ali, que a gente tem principalmente com as vacinas, né, que é o problema de ser cachorro morrendo, o proprietário não sabia, ninguém falou com ele sobre a vacinação, ninguém explicou para ele como que era a vacina, às vezes não tem nenhum cartão de vacinação, o bichinho está morrendo por falta de vacinação, e a gente se sente, né, o atendente de pet shop, ele é a pessoa que deveria passar essa informação, é avaliar o cartão, que é uma coisa muito séria, né, por outro lado, agendar as vacinações, avaliar e fazer esse papel do atendente. Então, eu vejo ali a Ana Paula cuidando dos cartões de vacinação, preocupada com assinaturas, né, que tem a responsabilidade técnica, preocupada com o atendimento, com o atendimento de telefone, o carro passando na rua, aquela coisa toda, é uma loja, né, é uma zoeira, é um barulhão, ela tem que conviver com aquilo, né, e preocupada ainda em fazer, em que o carro para o serviço que está sendo prestado dentro do pet shop seja um serviço de qualidade boa, e aí tem que fazer o checklist também, fazer parte do checklist, comunicar com o proprietário, explicar para ele o que está acontecendo, é, ligar, falar com o proprietário, falar com o proprietário, então assim, é um serviço agradável, é um serviço que alguém está fazendo, você tem que ter um jogo de cintura, né, para conversar com o proprietário, para tratar ele bem, e ele se sentir confortável e confiando, ele tem que se confiar no trabalho da gente, né, e saber que a gente quer local livre, é um lugar de pessoas que gostam dos animais, né. É, o mercado pet é um mercado ainda, aparentemente, novo, né, doutor, apesar de ter profissionais aí, como o senhor, já, muitos grupos, trajetórios, muita gente, no Brasil a gente tem muita gente que é muito boa de serviço, porém, a quantidade de pet shop que nós temos, e hoje a gente tem menos pet shops porque quando caiu lá as Corre Gêmeas, lá no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, que foi um marco, onde tinha um número de pet shops muito grande, hoje ainda nem, naquela época tinha mais, e hoje falta cliente, falta gente para atender, falta atendimento de qualidade, hoje mesmo atendi uma menina que vai fazer um curso conosco, ela falou, meu bairro não tem nenhum pet shop, e eu falei, não acredito, um bairro inteiro não tem nenhum pet shop, e a gente está falando que tem muito pet shop, então, na verdade, falta, além de ter muito, ainda tem muito amadorismo, é gente que entra no mercado pet, sem fazer um curso de banho tosse, sem fazer um curso de auxiliar de veterinário, e na maioria das vezes as pessoas vão, caminham para o lado da veterinária, hoje tem muita faculdade, não está muito fácil de fazer veterinário, a gente tem um curso de auxiliar de pet shop, que é um pet shop, que a maioria ou estão aqui para aprender a atender, ou está ali mesmo para ir para a faculdade, e as pessoas que passam pelo curso de auxiliar de veterinário, elas vão com uma bagagem maior para a faculdade, com muitos sinais de segurança daquele que quer, e a gente sabe que a gente está aplicando um trabalho que a gente tem que ter um pouco de qualidade, um pouco de responsabilidade, mas a gente sabe também que esse mercado vai crescer demais, nós somos o segundo maior, já está crescendo, está crescendo bastante, Eu lembro que 10, 15 anos atrás, havia sacrifícios de cachorro, se o cachorro endoidava, a gente falava, se o cachorro endoidou lá, ficou louco, falta de vacina, a gente não tinha o mesmo cachorro doido, que era gosto doido, é por quê? Por causa da vacina, olha a importância da vacinação, a vacina entrou e ela acabou com a água do país, e não é uma campanha muito bem feita, agora, se a gente informar que a gente tem uma vacina múltipla, com vacina de diário, vacina de piromídeo, a vacina de espanhose, os cachorros estão morrendo agora de espanhose, que é uma zoonose, igual a raiva, e a grande maioria, não pode virar a quantidade de cachorros com espanhose, com uma quantidade de cachorros com sinomose ainda, então nós fomos ainda, apesar do mercado ter crescido muito, nós precisamos de crescer muito, eu sou do tempo onde, quando eu entrei, 10% dos cachorros comiam ração, hoje já evoluiu, já passou para mais de 70%, já comem ração, mas a gente ainda tem 30% que nem sabe que ração existe ainda, ainda mais a vacina, a gente não sabe, vai lá, toma duas, três horas de vacina no início, e para, nunca mais dá, a gente sabe que as vacinas têm que ser dadas todo ano, até o final da vida, então tem muita coisa, e são coisas simples, não precisa ser veterinário, para saber que o cachorro precisa ser vacinado, ela orienta o cliente, quando chega no veterinário, o veterinário olha o cartão, e não, realmente está faltando essa, quem tem que colocar essa, e a gente não tem tempo, os veterinários trabalham muito, não tem tempo de ficar ali, falando com o proprietário, quais são as necessidades, com a brilha na cabeça dele, fazendo informações, e isso é um papel do atendente, o atendente, do auxiliar veterinário, chega o auxiliar veterinário, pode fazer até 40, 50%, 60% do trabalho, porque o veterinário é muito sobrecarregado, então aquele primeiro atendimento, de cadastrar o cachorrinho, fazer, agendar as vacinas, isso é papel do atendente, que hoje nos ajuda muito, o veterinário não dá para fazer isso tudo sozinho. E como que é, esse trabalho todo, que o doutor está falando, que na prática, quero ver você, que você está na linha de frente, lá do negócio. Então, não vou falar, porque é 100% fácil não, mas, mas acho que depois que a gente cria, no começo, a gente assusta mais, tipo assim, não é muito fácil não, depois a gente desenvolve, porque é muita coisinha, é muito detalhe, a gente tem que chegar, a gente chega, a gente pega o animalzinho, primeiro a gente passa um cadastro, depois o cadastro, a gente procura saber, como o animalzinho está, como fica essa questão da vacinação, se não está em dia, vamos colocar a vacina em dia, se o cachorro não está com problema, vamos ali procurar resolver, solucionar esse problema, então, tipo assim, é algo mais consistente, mas ao longo do tempo, a minha experiência mesmo, vai ficar mais dente, mais tranquilo, então, a gente vai desenvolvendo muito mais rápido, o atendimento que demorava muito tempo, agora a gente faz muito mais rápido, chegar ali, vamos colocar o animalzinho aqui na frente, vamos ver como está, vamos fazer um checklist, vamos tirar uma fotinho, se tiver alguma coisa, se está com problema de ouvir, está com um problema de pé, vamos ligar para o dedo que nada, então, é muito mais fácil, no começo a gente assusta um pouco, mas depois o desenvolvimento é muito mais rápido. Eu acredito que o doutor Geraldo deve ter muita história para contar ao longo desses 30 anos, muita coisa mudou nesse mercado, eu vou falar assim, é 30 anos aqui, 29 anos, 28 anos que eu estou no mercado, a Ana Paula está falando que vai aprendendo, por um tempo, ela está com um ano e dois meses, a gente tem início de carreira, na verdade, a hora que tiver bagagem é que ela já está com um ano e dois meses, então, assim, na verdade, ela está iniciando uma carreira num mercado que ela não conhecia, no mercado que ela não tinha, nem visão de que ia trabalhar, ela está iniciando uma carreira que pode fazer toda a diferença na vida dela, porque o mercado é um mercado muito ousado, e a falta de, o amadorismo impera no mercado, então, quando você tem um pouquinho de profissionalismo, um ano e dois meses de profissionalismo, a gente imagina a Ana Paula daqui, cinco anos, dez anos, com essa carga toda que ela vai aprender, o serviço que ela fazia antes em vinte minutos, hoje ela faz em cinco, e daqui dois, três anos, ela vai estar fazendo em, às vezes, três minutos. Assim como a tecnologia, ela está em plena expansão, que é algo bom, algo que traz prazer às pessoas, a China é uma grande potência, por quê? Porque ela produz utensílios, que são benefícios para as pessoas, que facilitam a vida das pessoas, então, o tempo todo, me parece que a gente busca muito essa praticidade, e o mercado pede, assim como a tecnologia também, eu posso fazer esse comparativo, porque me parece que muda muito rápido, a gente, a Ana Paula tem um ano e pouco aí, mas ela já é veterana, porque o mercado pede, ele muda muito rápido, e gostaria, né Ana Paula, se você falasse, o que mudou, nesse um ano e dois meses, o que você pode observar, assim, de mudança nesse mercado? Então, eu acho que, primeiro, eu acho que é muito importante para a nossa área, essa questão da tecnologia, enquanto a gente vai avançando ali, tanto em plataformas, que nos ajudam a desenvolver muito mais rápido, tanto quanto, essa questão mesmo, da gente perceber o tanto que as pessoas estão procurando um pouco mais, saber mais um pouquinho, sobre a nossa área, então, como que é importante, tratar muito de um animalzinho, que não é somente, pegar, vamos adotar ali, vamos colocar em casa, e dar, pessoal, o pessoal, agora começa a identificar, ter uma responsabilidade maior, a gente nota, diferenças de responsabilidade, de saber que não é somente pegar um cachorrinho ali, vamos colocar ali de casa, porque antes, eu, na minha visão, que a gente notava mesmo, ah não, vou adotar um cachorrinho, então, você pegou, você fez quarentena, você vacinou, você, ah não, só adotei, estou dando um banhozinho, de vez em quando, coloco raça ali, e pronto, aí agora a gente já vê, a diferença, de chegar lá no PET, né, procurar, sabe, um pouquinho de vacinação, sentar até, procurar mesmo, saber como essa questão, de alimentação, qual alimentação é melhor, qual que é as vacinas, que a gente precisa, então, eu acho que, eu acho que, cada dia mais, eles estão, né, as pessoas estão, um pouco mais empenhadas, assim, a aprender um pouco mais, até com o que o animalzinho, tem de casa, né, vai conviver com sua família, né, vai ficar ali o tempo todo, com você. É, na verdade, a mudança, né, da Munir, quando eu iniciei no mercado, o cachorro frequentava o pet shop, era o cachorro de madame, né, hoje, Ana Paula, não é uma madame, assim, né, ainda não chegou a ser uma madame, ainda, mas o cachorrinho dela, já fez a cirurgia lá, fez o banho com frequência, é da vacina de espanhola, tô com vacina de espanhola, não, botou, olha que bacana, ela já começou a virar madame, é, mas eu lembro que, há uns três, uns dois, três anos depois que eu abri o pet shop, a própria funcionária da minha casa, levava o cachorro para tomar banho, eu falei, Ana, se venta um pouco, vai levar o cachorro para dar banho no pet shop, mas eu só tenho o sábado à tarde, vou perder meu sábado à tarde para dar banho no cachorro, então hoje todo mundo, não tem ninguém, quase ninguém, dá banho no cachorro em casa, até aqui eu não tenho tempo, não tenho espaço, não tenho uma banheira adequada, não tenho um secador adequado, então é necessário, isso é um serviço de necessidade, tanto que nessa pandemia, nós crescemos 14%, nós não paramos nem um dia, nós trabalhamos, o topo todo, porque serviço é essencial, a gente vê a grandiosidade, hoje a gente, no início, começou trabalhando com um ficháriozinho, muito amador, hoje o sistema de cadastro, a gente não consegue nem mexer, se o sistema não tiver no ar, se não tiver internet, mexe longe, a gente não vai perceber, porque realmente, se desenganar o whatsapp, acabou, acabou, tem cliente aí não, eu estou sem mente, mas é muito importante, a gente começar a essa questão da tecnologia, porque ela me direciona, através da plataforma, a gente consegue cadastrar um cachorro, a gente consegue cadastrar uma vacina, então o meu papel, ele é fazer o cadastro, da forma correta, comunicar, identificar, e também, eu ele está vigiando, sabe, a questão das vacinações, né, está vacinando, tipo, já tem mais de um ano que eu estou ali, então, um cachorrinho que a gente vacinou, quando eu entrei no pet, eu já, esse ano, já estou vacinando, então, é muito importante, essa questão de tecnologia, muito importante para o pet show. Qual que é a diferença, doutor? Eu tenho um cachorro, e eu dou um banho lá em casa, com um sabão neutro, né, um sabãozinho de cor, não sei se o sabão de cor é inadequado, ele ia ser que o sabão de cor, o professor não põe lá no meu cachorro, no meu cachorro, mas ele está falando, ele fica limpinho, qual que é a diferença, o senhor não está falando, senhoria, mas é muita gente, que ainda dá banho, no cachorro com sabonete, de lux com, com sabão de cor, não usa, isso é prejudicial, porque o pH da pele do cachorro, é totalmente diferente do pH da pele da gente, então, na verdade, é um estrago muito grande, que se faz na pele do cachorro, usando um sabão de cor, então, a gente hoje, a gente tem shampoo de qualidade boa, o Brasil cresceu muito nisso, não só o Brasil, mas o mercado em si, ele está sempre mudando, o mercado do pH muda todos os dias, de um dia para o outro, ele muda, aparecem serviços novos, estão introduzindo serviços novos, e ainda, gente, nós estamos atrás, do país desenvolvido, como os Estados Unidos, nós representamos hoje, basicamente, 6%, 5,5% a 6% do mercado, o mercado americano, ele é 40% do mercado mundial, para a gente chegar, chegar próximo dos Estados Unidos, o americano hoje, ele gasta, com o cachorrinho dele, em torno de 500 dólares por ano, o brasileiro gasta, menos de 100 dólares, quando a gente chegar lá, quando o Brasil tiver poder de compra, para gastar 200 dólares com o animalzinho dele, o mercado daqui, uns 3 anos, vai bombar, nós vamos arrebentar a boca do balão, a minha geração nem vai ver isso, talvez eu veja isso ainda, mas a próxima geração, vai ver um mundo totalmente diferente, um mercado, um com os animais totalmente diferente, com raça diferente, com outras coisas diferentes, introduzindo outros animaizinhos, que a gente está vendo ali, porque em estimação, cachorro com raças especializadas, com tosas, especializações, as especializações são fantásticas, hoje a gente já tem muito grupo, no Brasil tem muita gente trabalhando, que vai lá fora e ganha um prêmio, que hoje a gente é reconhecido, assim como a gente é conhecido com o futebol, os nossos tosadores, lá fora tem um peso grande, então assim, na verdade a gente está criando uma cultura de qualidade, uma cultura de, mas a gente ainda chegou muito pouco perto do mercado asiático, o japonês, pega o bichão Fizei, e ele faz uma arte ali, ele não trabalha só numa tosa, ele faz uma arte que a gente tem orgulho, de fazer aquilo ali, e no Brasil às vezes a gente faz por fazer, só porque está pagando, ele está recebendo ainda, e isso é muito amadorismo, a gente tem que fazer o negócio para realmente fazer a diferença. E qual que é o diferencial, né, Paula? O que um atendente precisa para ele ser bom, um atendente de alta performance? Eu acho que ter conhecimento, eu acho que conhecimento é essencial, ter aquela empatia com o cliente, com a pessoa que está ali, que está naquele momento ali, porque querendo ou não, para chegar um animalzinho, passando mal, exemplo, de um animalzinho que a gente precisa internar, a pessoa fica muito, muito emotiva, então fica ali, fica angustiado, com medo de estar ali, de ter feito algum mal, talvez seja por causa, por falta de experiência, por falta de informação, mas as pessoas ficam muito mal, eu acho que para essa diferença, eu não atendente é ter a simpatia, é ter conhecimento, porque eu acho que conhecimento é essencial, é uma das coisas mais essenciais, que a gente consegue ali, fazer a diferença na vida das pessoas, e fazer a diferença na vida do animalzinho. É isso, é isso. É hoje, hoje às vezes, nós liberamos um cachorrinho, onde a menina, quando eu tive a palavra final com ela, ela falou, eu estou dizendo, eu nunca mais vou descuidar das vacinas do meu cachorro, porque o cachorro inteiro dela quase, a gente teve essa possibilidade, ele ia óbvio pela falta da vacinação. Então, assim, a gente vê que a gente está passando uma informação que pode melhorar, pode aumentar a longevidade do cachorro, ele vai ter mais tempo de vida, com mais qualidade de vida, e mais porque a gente deu uma informação. Então, gente, a fonte hoje é a informação, a informação é a base de tudo. Então, você adquire a informação e passa ela para frente. Então, nossos cursos aqui, a gente faz alguns cursos, que é o curso de ferro e auxiliar veterinário. É um curso que a gente passa informação, umas informações que são preciosas, muito preciosas, para quem está fazendo o curso. Agora, nós vamos colocar nesse curso na internet, e se ele não for para manter o meu nível de qualidade, a gente não vai colocar. Mas é um curso fantástico, pode aprender muito, curso pequeno. O próprio curso de baritosa é um curso muito pequeno, para a pessoa falar, eu não queria um dosador. não, ele tem uma base boa, e essa base é desenvolvida. Então, o curso é só para dar uma base do que tem que fazer ali, o que ocorrer. Depois, ele vai desenvolver. Quando as pessoas não passam para o curso de baritosa, aprendem ali, não vai no auê, e continuam, continuam a vida inteira. Eu penso, gente, todos os adultos, fez um curso há 20 anos atrás, e nunca mais fez. O ideal é que ele fizesse um curso, um por ano mínimo, pelo menos uma especialização por ano. E aí, na mesma coisa, o atendente, na prova, vai ter que desenvolver mais. Ela falou que está com um ano e dois meses, é um tempo muito curto, perto do tempo que ela vai desenvolver. Imagina que dois anos e meio, três anos e meio, cinco anos, uma bagagem que ela vai ter, lógico, evidente, que ela vai ter muito mais condições de desenvolver mais o cadastro. Eu perigo muito com ela pela questão do peso do cachorro, que não é obrigatório no sistema, mas ela já faz antes, porque ela já sabe que eu vou comprar. E o quanto pesa? Porque eu tenho que aplicar um medicamento, às vezes, que depende do resultado do peso. Se ela pesar errado, eu posso errar, que eu compro de ruim. Apesar que a gente já sabe mais ou menos o peso, mas eu tenho uma noção disso, o cachorro tem cinco, você tem dez, você tem quinze, mas é necessário ter o peso, por exemplo, um cachorro põe pergunto, você acha que tem oito quilos, ele tem cinco. O medicamento é diferente, como a gente já está... Então, assim, a gente tem que trabalhar isso com miseriedade, principalmente com vida, e a gente está salvando vidas com as informações que a gente está passando através do curso de atendente de pet shop. A Ana Paula fez o curso, o curso de auxiliar de veterinário, mas é uma boa união. Tem que falar isso, você não pode deixar de... É importante. Mas o curso de auxiliar de veterinário, o nome fala, auxiliar de veterinário, e você hoje é atendente de pet shop. É, acredito que o curso tem agregado e muito ajudado... Não, mas ela me auxilia... Eu ia auxiliar também. Sei ela. Então, auxiliar é muito. É muito. É muito. Ela não é minha funcionária, ela não trabalha com a minha empresa, eu só tenho contato com ela porque a gente tem uma assistência técnica, que eu aconselho qualquer proprietário de pet shop a ter um responsável técnico, não só um responsável, mas tem uma parceria com a veterinária. Nós somos parceiros, gente, ela não é funcionária, eu sou parceiro dela. Então, mesmo o interesse que ela tem no meu trabalho, tem interesse no trabalho dela porque sem ela, o trabalho não chega em mim. E sem ela, o trabalho não chega no tosador. Sem ela, o trabalho não chega lá na creche, não chega no hotel. Então, não chega, o cachorro não chega na internação. Então, precisa de passar por ela, ela dá as informações corretas, às vezes por telefone mesmo. Ela já tem que falar com o proprietário, isso é mais urgente, é mais importante você trazer mais rápido. quais as raças que você deu, onde você deu, como que deu, qual que é a raça do seu cachorrinho. A gente pega lá no Chau Chau, que é uma raça que frequenta muito lá. Cachorros cheios de problemas de pele, são cachorros que às vezes temperamentais, na verdade é o cachorro mais temperamental que a gente tem hoje no pet shop, mas não tem que ter um cuidado específico. O próprio cachorro dela, que é um liaza raço, ele precisa de um cuidado específico com a pelagem. Então, tudo isso, a gente vai adquirir com o passar do tempo. A qualidade de shampoo, a preocupação dela com o cachorrinho dela, com as vacinas, se está feita ali a vacina estipaneosa. Teve um carrapato, o que eu tenho que fazer? Só para bater o carrapato, mas também às vezes procurar, saber se o carrapato transmitir uma doença ali para o cachorrinho. Tudo isso, eles vão adquirir com o tempo. Eu acho bacana, porque eu antes da faculdade, antes de exercer a profissão, eu não sabia nada disso, nem tinha noção. Eu tenho todos os dons para mexer com isso. Então, assim, a loja de bagagem que a gente tem é muito maior, porque eu tenho aí, basicamente, de tempo de rodagem, uns 25 anos a mais que ela, ou mais, muito mais, um pouco. Então, na verdade, essa bagagem a gente vai adquirir com o tempo. Mas o que eu acho interessante, que a Ana Paula está aqui, não é muito, é lógico, é lógico pela capacidade dela, mas pela vontade dela de fazer as coisas corretas, de orientar o cliente, e essa satisfação de receber o feedback para o cliente, de falar assim, ela me atendeu bem. Então, o que vai lá, sempre elogia, a gente fica tentando minimizar esses elogios, mas a gente procura fazer um serviço de qualidade boa. E a gente ainda está muito carente, mas a gente sabe que a gente está propostando o melhor, propostando a excelência, isso é importantíssimo. Pelas suas palavras, Ana Paula, já atingiu essa excelência, eu acho que ela atingiu a excelência, mas hoje mesmo ela aprendeu. Foi hoje, não, eu fui ontem, eu dei uma aulinha para ela, não foi? Foi. E ela já sabe, cada dia aprende um pouquinho mais. Então, na verdade, ela não precisa muito mais, porque uma grande parte das coisas ela já sabe. Aí eu peguei para ela, o cachorro está vacinado, ela falou, o professor sabe, aqui na região, não é muito assim, então, vai buscar o cartão, já ela consegue anexar o cartão do cachorro dentro do sistema, nunca mais não precisa pedir aquele cartão para o proprietário, ela consegue, é informar as próximas vacinas, agendar as próximas vacinas, tudo quanto é que não há jeito. Um sistema simplesinho, que até se chama de simples vet, nós vamos indicar ele aí para vocês, não dêem o correio do curso aí, mas é um sistema simples, e a medida que você vai trabalhando com o sistema, não tem jeito, hoje não dá mais, vai ter que ser um sistema de cadastro, não tem jeito, não tem jeito, cadastro, sistema de nos ajuda, e nos auxilia. a primeira coisa que ela fala lá no pet shop é abrir o sistema, né? É, abre o sistema, eu chego lá no pet shop e abro o meu sistema, porque eu preciso, eu preciso saber quanto está a minha agenda, eu preciso saber quais são as vacinas que precisam, porque um cachorro, por exemplo, que eu vacinei quando eu entrei, eu estou revacinando ele agora, então é extremamente importante eu chegar, perguntar para o cliente, seu cachorrinho é vacinado? Ali, não, não é vacinado. Então, eu tenho a informação onde ele não é vacinado, tem informação sobre ele, quando ele precisa vacinar, quantos anos ele tem. E quais as vacinas? Exatamente, a gente precisa, sabe, são várias, e a população, infelizmente, acha que é só, principalmente o pessoal, acha que é só de raio. A gente chega e pergunta, seu cachorrinho é vacinado? Não, Ana, a vacinação está toda em casa, em dia, eu, qual a vacina? Aí chega. Aí é o que eu falo. Eu vou ler na campanha, a gente sabe que precisa de outras, então, tem principalmente a de leishmaniose, que é uma das vacinas, uma das vacinas mais importantes, isso ali, muita gente não sabe da existência dessa. O pessoal sabe da doença, mas não sabe que tem a vacina. Então, e não... E o que pareça, muita gente já perdeu o cachorro com leishmaniose e ainda não tem o hábito de vacinar. E além de, às vezes, tem que prevenir, não falar que não vacina, mas, pelo menos, prevenir, fazer prevenção contra a leishmaniose, e a gente está falando de leishmaniose. É porque BH é a cidade que mais tem leishmaniose no Brasil. Eu chego, eu falo aqui no pé de chocor, quando a gente é na qual eu trabalho, às vezes, a cada dez cachorros que a gente faz, no mínimo, no mínimo, quatro, são pautadores da antipanilante. E uma vacina extremamente eficiente, não é, na palavra do povo. Na verdade, não foi a vacina de leishmaniose. A gente não tem o que questionar. Depois da pandemia, quem questionar a vacina, na verdade, está questionando a ciência. Porque hoje, minha esposa, teve, agora recentemente, teve coronavírus, teve covid, e, na verdade, se ela tivesse tido sem covid, se ela tivesse tido o covid sem a vacinação, talvez ela não tivesse no nosso meio, acho que era muito frágilzinho. Então, assim, a vacina salvou a vida dela. É assim como salva a vida dos cachorros. Gente, não dá, a própria perfeita sabe disso. Você quer deixar o cachorro morrer, deixa ele até seis meses sem vacinar, passeio com ele uma vez na rua, ele vai morrer com sinomodical piróide. Então, se a gente sabe que a vacina existe, por que passar isso para frente, não informar a pessoa, de compra, adquirir um filhotinho, você vai adotar, você pegou na rua, já tem que dar os pelos passos. E a Ana Paula sabe falar para quem adotou, para quem ganhou, para quem achou o bichinho na rua, para quem vai comprar o cachorrinho. Então, ela sabe explicar para todo mundo o que. Porque ela está vivendo isso no dia a dia, é a vivência. Então, a gente vai vivendo e vai fazendo o aprendizado. A maioria dele, a faculdade ajuda muito, nos ajuda, nos ensina a estudar, nos ensina a nos dar o direito, às vezes, assim, mas, ser veterinário. Mas, na verdade, a vivência do dia a dia é muito importante. A Ana Paula fez com o senhor o curso de auxiliar de veterinário. Se hoje tivesse um curso, Ana Paula, de atendente de pet shop, um curso destinado, fala, ó, aqui o senhor vai aprender só o deltenente do pet shop. Seria interessante para você? Com certeza. E ela nem sabe o quanto esse conteúdo desse curso é bom. Mas, ela sonhasse... Um passarinho me encontrou com o senhor está lançando um curso desse. É, o lançamento vai ser agora esse. E por isso, a gente está falando dele aqui, esse curso já me iniciou há muito tempo e a gente resolveu colocar na atendente para ficar mais fácil das pessoas aprender, né? Então, vamos aprender sinofilia, sistema de cadastro, vai aprender como recepcionar o pet, o cachorrinho, o pet na pausa, a gente chega lá e está com três, quatro cachorros, um espaço pequenininho, como conviver com aquilo? E se chegar uma calopsia? Aí ela fica no cavalo, não é fácil. Nós atendemos também, a gente atende a loja, atende tudo, mas o mais importante mesmo é saber recepcionar. Então, nós temos uma aulinha lá dentro para acolhimento, que é o acolhimento do bichinho, dentro da nossa aula. Nós temos uma aula de vacinação que está bem, nós temos uma aula de, por exemplo, lidar com o cartão de vacinação, que ali às vezes chega um cartão que você não está sabendo, as vacinas, uma está atrasada, outra não está, outra, na maioria das todas estão atrasadas. E às vezes, hoje, por exemplo, o cachorro, a menina vacinou a última vez, em 2013, e a menina tem que ter gente, é a toa global, a menina, a atriz, a atriz não foi legal. E ela, o cachorro dela foi vacinado a última vez, em 2013. Você vê que é um pessoal de nível bom, mas ele não sabe que o gato tem que vacinar o cachorro direitinho. Então, assim, a gente, a gente trabalha com outro tipo de público. Doutor, eu não sou atendente, também não sou atendente de agroperfons como a Ana Paula, e também não sou veterinário, mas eu tenho um cachorrinho, eu tenho alguns animais, e tenho interesse em fazer um curso. Esse curso é destinado para quem? Somente para profissionais como o senhor, como a Ana Paula, ou eu, como leiro do assunto, não sou o que está fazendo esse curso? Para quem ama os animais. Se você ama o cachorrinho, se você consegue salvar a vida dele com detalhezinho pequenininho, por que não fazer, por que não ter esse conhecimento? Então, para a dona de casa, para quem está dentro de casa ali, que quer saber um pouco desse curso, eu posso te garantir. a bagagem é muito grande o nosso compadre. Quem vem tão distanciado? o especial dele, dentro dele, são informações preciosas, que podem salvar vidas. Nós temos um conteúdo muito bom, se o conteúdo não estiver bom, se não estivesse bom, a gente não estaria colocando no mercado, e a gente sabe que isso vai fazer a diferença na vida de quem trabalha com os animais, e na vida de quem tem animal por ter, ou que quer fazer veterinária, ou que quer entrar na faculdade, que sempre sonhou trabalhar com o bicho, mas não tem uma noção do olhinho, então, na verdade, conhecimentos básicos podem ter, essa ator global que eu falei aqui, da Globo, que tinha um cachorrinho e não estava se louco, ela chegou a dar para o cachorrinho dela antes, um carvão ativado, uma coisa simples, que pode ter salvado a vida dele, ele teria morrido, entendeu? Mas alguém passou essa informação, algum atendente falou para ela que aquele carvão poderia desintoxicar o cachorrinho dela. Mas poderia dar errado também. É, talvez, aí a gente busca a formação do coeto, porque, na verdade, quem tem que prescrever esse carvão é o veterinário. Então, a Ana Paula não vai prescrever o carvão, mas o que ela vai fazer? Ela vai orientar para ir ao veterinário o mais rápido possível para que a vida possa ser salvo. Então, a veterinária cuida dessa área de saúde, porém, é importante que a gente, cada dia que passa, deixe de fazer essa via diferenciada, porque a Ana Paula faz um trabalho aqui que ela respeita, um trabalho veterinário, respeita o trabalho do causador, respeito ao limite do proprietário, às vezes o proprietário não tem condições financeiras para arcar com as despesas e orientar o proprietário, às vezes, é uma coisa muito importante para ele que ele possa cair dali e preservar a vida do animalzinho. Indiretamente, ele está amando os animais. O amor é a coisa mais importante, não é isso? Com certeza. O amor vai mudar o mundo. O amor vai salvar o mundo. O amor pela natureza, o amor pelas pessoas, o amor pelos animais. Você, o que você acha disso, Ana Paula? Quem é mais amor ou quem tem que dar mais amor? O cliente ou o bichinho? Cá entra a gente. Então, eu não vou, eu não vou chegar. Quem precisa mais? Como vai ser que esse nome? Eu acho que os dois, eu vou ser de meio tempo que eu acho que os dois, tanto o animalzinho é extremamente importante a gente do, né? Que a gente dá aquele amor, dá aquele carinho porque tá ali, né? É um é um serzinho frágico, tá ali, querendo carinho, querendo atenção, mas eu acho muito importante a gente doar esse carinho pelo cliente também, por cuidar do cliente. Então, eu vou ali, na média dos dois, os dois, ele precisa de arma de carinho. E quem dá mais água? um ano e meio, eu não entendi, a gente quer agradecer a Ana Paula pela participação dela aqui, assim, o que me chamou a atenção na Paula é a espontaneidade dela, que ela tá aqui falando o que ela faz com amor e um carinho, com o aprendizado dela que ela tá mostrando o quanto aprendeu, o quanto desenvolveu um período tão curto que tinha, né, e é possível, ela, um ano e meio, ela não entendia, nem sabia que esse mercado existia, tava brincando na rua ali, alguém foi lá e captou ela, montou a Ana na Pet Shop e desenvolveu. Como que foi, Ana Paula, esse momento, assim, como tudo começou? Vamos voltar lá atrás, esse processo. Então, hoje, eu não trabalhava, né, eu, no caso, só estudava. Primeiro trabalho? Era o primeiro, sim, era o meu primeiro emprego, então, eu não trabalhava, a gente tava na pandemia, então, eu comecei a trabalhar na pandemia. Ó, pelo menos aqui. Foi na pandemia. E aí, a gente, né, um, no caso, o meu patroa mora na minha casa e aí, tava precisando e eu fui lá, falei assim, então, tô querendo trabalhar. Aí, ele falou assim, vamos, vamos, vamos lá, vamos ver o que é, né, enfim. Você já conheceu o Dr. Geraldo nessa época? Não, não conheci. Então, o curso de auxiliar veio depois. Veio depois, o curso de auxiliar veio depois. Então, eu entrei no mercado, eu conheci o Dr. Geraldo, acho que no meu quinto dia de serviço. E aí, eu fui no Dr. Geraldo pra atender lá e ao longo do tempo a gente foi, eu fui atendendo, fui entendendo um pouco mais o seu responsável foi me ajudando, foi me ajudando nessa questão, olha, tem que ser assim, vamos mexer no sistema, é assim. Então, depois o Dr. Geraldo veio, foi me ensinando, viu que eu tinha curiosidade ali, falou assim, vem cá, deixa eu te ajudar, vem cá, deixa eu te ensinar isso. E aí, a gente foi, né, ao longo, depois eu tive a oportunidade de fazer o curso e aí, eu vi. Quem te incentivou pra fazer o curso? Foi você, por iniciativa? Alguém te incentivou? Não, foi o Dr. Geraldo. Foi o Dr. Geraldo e o meu padrão que me incentivou, falou assim, então, tá achando que você gosta dessa área, tá achando que você, né, que você, você tá se esforçando, vou te dar essa oportunidade. É isso, o povo tá reclamando em desemprego e o mercado peste não tem desemprego. É lógico que uma joia rara igual a Ana Paula aqui, é difícil você achar no mercado, né, assim, de bom, você tem disponibilidade, mas basta querer gostar de animais, eu falo que o pré-requisito pra trabalhar no mercado peste é gostar de animais. Os objetivos, você vai atingir à medida que você for desenvolvendo ali, sabendo que área que é melhor pra você, que você tem que fazer, você vai ficar no atendimento, você vai ser um de um veterinário, vai ser um de um empresário, então, assim, tem espaço pra todo mundo que o mercado vai crescer, não tem desemprego, todo mundo fica reclamando, é um país aí que não tem desemprego, que tá faltando, as possibilidades são inúmeras, tem muita, muita necessidade de bons profissionais que o mercado pede pra não dar esse mercado que aí a gente considera ainda muito amador, tem muito profissional bom, mas o amadorismo impera no nosso mercado, a falta de conhecimento, a falta de... Isso é coisa que só depende da boa vontade, não depende muito de inteligência, depende da boa vontade, isso é importante. Então, vamos fechar aqui. eu gostaria só de acrescentar a gente fazer as considerações finais, uma coisa que me chama muita atenção quando o senhor toca nesse assunto, de ser um bom atendente, ter um diferencial, sair desse amadorismo, a gente vê nos atendimentos, as casas de relação que às vezes eu já tive em algumas casas de relações, e realmente eu tenho observado isso que há uma necessidade de um treinamento para aquelas pessoas, e muitas vezes não é nem por maldade, doutor, é um falta de conhecimento, falta de orientação, e a Ana Paula, ela tem esse diferencial, ela é uma atendente eficiente, além do seu carisma, simpatia, amor pelos animais, amor pelas pessoas, e eu acrescento aqui uma questão que me chamou muita atenção, Ana Paula, um ano e dois meses para essa área é muito tempo, apesar do doutor Geraldo falar que ele é pouco, mas manter essa eficiência, essa qualidade é muito bacana e é muito, ou seja, um ano e dois meses é muito tempo mantendo sempre essa performance, qual que é o segredo de manter essa autoprodutividade, essa performance sempre em alta? Eu acho que identificar, é sempre procurar melhorar, eu acho que essa questão de sempre estar procurando ali mais informação, melhorar, como pessoa, como atendente, como auxiliar, enfim, estar ali na área sempre mantendo os estudos em dia, vamos estudar, vamos reconhecer, vamos entender um pouquinho mais, tanto nisso que essa semana eu já descobri um pouquinho mais, doutor Geraldo, já me deu uma aula de três minutos no telefone ali, e eu entendi de três minutos de três minutos no telefone, então eu acho que é aquilo ali, é ser estar ali disposto a aprender cada dia mais, é se manter a constância, não, já estou reconhecendo que a gente está fazendo bem, mas dá para melhorar, então vamos melhorar. O doutor Geraldo é uma pessoa muito comunicativa, muito prestativa, muito eficiente, competente naquilo que ele faz, e também observei isso em você, parece que é algo que, uma característica de vocês, vocês são muito comunicativos, essa facilidade que me chamam muita atenção na fala, é esse carisma mesmo, esse sorriso, e sempre autêntico, ela está sempre rindo, qualquer coisa que faz, ela está rindo, isso é bom, sorriso, é uma coisa maravilhosa, que faz o dia da gente ficar melhor, se a gente puder sorrir para o cliente, e ver se atender, porque não é todo dia que você está bem, tem dias que está, às vezes com uma dorzinha de cabeça ali, não está bem, não acordou muito bem, mas veja assim, o cliente não tem culpa disso, nós temos que tratar ele bem, sempre que atender ele bem, nós temos que fazer um atendimento de qualidade, um atendimento com segurança, com firmeza, com determinação, com disciplina e com amor, resolveu o problema. Ok. Doutor, obrigado, por esse momento, que você está proporcionado aqui, para mim também, que eu estou começando aqui, dando um anjo de repórter, de entrevistador, de filmê, que a gente amontou todo o instrumento ali, para mim, para mim, então, obrigado por essa oportunidade, de estar aqui com o senhor, de estar participando desse momento, aprendendo com o senhor, aprendendo com a Ana Paula, e compartilhando junto, aquilo que a gente, querendo ou não, se envolve na sua área, um futuro psicólogo, está aqui, fazendo terapia com nós dois, na verdade, é uma terapia, não deixa de ser, é uma avaliação, uma coisa, é assim, a gente, querendo ou não, a gente exerce essa discussão, e quando o cliente chega na gente, ele entra com muita ansiedade, com muita, e aí, às vezes, o problema está mais com ele, e ele está descarregando tudo, o cachorrinho dele, e a gente sabe, que a gente tem que ter um jeito, para lidar com a situação, é um momento de sensibilidade, é um momento, às vezes, de angústia ali, algumas situações, de angústia para ele, e ele fica, tanto que hoje, o cliente ligo para ela, umas dez vezes, ou foi ou mais, que a doutora geral, liga para ela, e foca o cachorrinho, que a doutora fala, mas ela me ligou para ela, umas dez vezes, porque a senhora, estava desesperada, com a saúde, julgando o mal dela, graças a Deus, ele saiu daqui, brincando, falando lá, é, um múltiplo ponto, bom, a gente fala muito, a gente já está, um tempo, tentando fazer esse achamento aqui, mas eu vejo que a Ana Paula, tem uma facilidade muito grande, se comunicar, é uma pessoa comunicativa, expressa muito bem, sempre foi assim, Ana Paula? Acho que não, totalmente, ou foi um convívio, no meio da geral, talvez um convívio, com o convívio, mas ela era muito, muito tímida, querendo ou não, ela ainda é um pouquinho tímida ainda, ainda sou, e esse sorriso, é para distraçar um pouquinho, a tímida ainda, ainda sou, mas acho que a gente vai desenvolvendo, a telefone, a conversa, a cliente, então a gente vai... Gente, olha só, ela já está com o irmão dela, trabalhando no mercado, teste com ela também, mas uma oportunidade, o irmão dela, ela é tosador de banhista, não tem nada a ver com a função dela, e talvez fazer a função dela, ele não consiga, e talvez menos dela, então cada um no seu lugar, mas aquele que gosta de bicho, que atender, muito fácil, é coisa simples, só precisa de querer, disposição do tempo, e essa é a maior virtude dela, que é a disponibilidade para aprendizado. Ótimo, agradecendo, doutor Geraldo, Ana Paula, Ana Paula, Deus abençoe a todos, abençoe a Ana Paula, por estar aqui, e continuo abençoando ela, no atendimento lá, abençoe o Luciano, para cada dia mais, conseguir fazer essa entrevista aqui, a gente conversa, discutir, vamos ver o próximo podcast, esse assunto maravilhoso, para falar de animal, para nós, é diversão, apesar do horário, nós estamos aqui um pouquinho, fora do horário, mas é muito gostoso, a gente pode falar, a gente pode falar o dia inteiro, a gente vai brincando, a gente vai falando, e a gente tem histórias para contar, a vantagem é que a Ana Paula, é que eu tenho inúmeras histórias, eu tenho histórias fantásticas, um jogo, se eu puder parar, só para contar histórias, eu vou falar a história, a vida inteira, mas pode contar, tem uma parte do podcast, histórias do doutor Geraldo, histórias da Ana Paula, eu vou trazer a Ana Paula, só para rir, só rir, obrigado a Ana Paula, obrigado a você que nos assistiu, até uma próxima podcast, aqui com o doutor Geraldo, um prazer, você vai levar a Ana Paula, lá fora, botar ela no Uber, chamar o Uber, você vai pedir o Uber, que o Luciano, acho que tem dificuldade, de botar no meu cartão, você consegue fazer isso? Posso, olha só, ela é necessária, é impossível, como é que ele tem? Luciano,